Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre essa grata surpresa do sonismo para com o pecismo. Finalmente, todos os rumores foram confirmados e o God of War 4, do Playstation 4, vai ter uma versão oficial no PC. Dia 14 de janeiro de 2022, todo PC está safado, vai poder realizar o seu sonho de piratear esta grande obra do sonismo no PC. Eu já tinha cantado a pedra aqui, que o God of War provavelmente ia aparecer. Lá atrás eu fiz um vídeo dizendo que, olha, eu acredito que a Sony vai lançar os seus jogos no PC sim. Mas ela pode lançar um Bloodborne, pode lançar um Horizon Zero Dawn, pode lançar o Days Gone. Mas eu não acredito que eles lançariam o God of War, eu não acredito que eles lançariam o The Last of Us e o Uncharted. E isso já caiu por terra. A Sony tem uma estratégia muito bem traçada para vender para a galera do PC aqueles jogos que já não vendem mais no console. Já foram dados de graça na PS Plus, PS Now, PSP, PS Story, PS, sei lá. Já foi dado de graça ali. E quem não comprou o jogo, quem não comprou esses jogos no Playstation, é porque nunca teve interesse em comprar. Então agora a Sony vem com essa estratégia de monetizar aquilo que não foi monetizado. E cara, eu sei que seria ridículo, ridículo, falar que a Sony podia ter que ganhar dinheiro mesmo. Ter que ganhar dinheiro, ter que ganhar dinheiro. Lança esta porra também desses jogos, da mesma forma que está lançando para o PC, para o Xbox. Lança esse jogo para o Xbox, porra. Seria bom. Não seria bom? Se a Sony quer ganhar dinheiro para cacete, e se a Sony quer trazer usuários para jogar os novos jogos, acredito que ela vai continuar com essa estratégia de esperar algum tempo. Lançamos o jogo aqui, 4 anos depois, como é o caso do God of War, que é em 2018, a gente lança para o PC. Eu acho que o Xbox é muito difícil, mas não seria ruim, não. Não seria ruim, não. A Sony, na minha opinião, ela não tem como competir com esse negócio monstruoso que é o Game Pass. O Game Pass é um serviço muito bom para a galera que quer jogar, principalmente jogos mais simples e tal. A gente vê que a Microsoft está com um serviço e ainda não mostrou grandes jogos exclusivos ali. Foi prometido o Senua Sacrifice e ainda não apareceu nada. O Halo a gente viu que vai ser uma grande decepção. Mas é um serviço excelente para a galera que quer gastar pouco em jogar, principalmente jogos antigos. Quando você vai ver ali um jogo de retrocompatibilidade no Xbox, ou um jogo da geração passada, um Resident Evil antigo, tem tudo ali na Tomb Raider, tem tudo no Game Pass. E quando você vai jogar esses jogos no PlayStation, você tem que pagar caríssimo. É um absurdo o que a Sony cobra. Então, isso seria uma forma da Sony monetizar, já que eu acredito que ela não está disposta a lançar algo como um Game Pass. A Sony precisa vender esses jogos. Esses jogos da Sony são jogos ambiciosos. A Sony mostra claramente que ela é uma empresa muito mais ambiciosa em relação aos seus projetos, às suas produções, que a Microsoft, que todas as outras empresas. Os jogos que a Sony lança são jogos gigantes. E esses jogos precisam dar lucro. São jogos que ficam muito tempo em desenvolvimento. E acaba sendo inviável você colocar eles day one, como por exemplo a Microsoft faz. A Microsoft tem dinheiro para rasgar. A gente sabe disso. E a Sony, qualquer passo em falso, pode se tornar uma, sei lá, uma cega. Ou até mesmo virar alguma coisa de grife ali, como a Nintendo. Eu sei que a Sony é gigantesca. O PlayStation é clássico. Entendeu? Mas a Microsoft tem práticas predatórias. E agora está surgindo também todos esses esquemas de jogos via serviço, via streaming. A Sony tem o PS Now, mas que não está no Brasil. E eu acho que isso... Cara, a gente está vendo a história ser... As coisas estão mudando. As coisas claramente estão mudando. Alguns anos atrás, ninguém poderia imaginar um God of War no PC. Na época do Play 2, na época do Play 3, na época do Play 4. E agora está tudo aí. Agora você paga uma ferpelinha ali na Microsoft. Você tem acesso a todos os jogos. Da onde você quiser. Entendeu? Eu não duvido nada que daqui a pouco a Nintendo vai vir com isso também. Tem lá o Amazon Luna. Tem o GeForce Now. E me parece que a era dos consoles está ali, muito próximo do fim. A gente sabe que a Sony... O pessoal fala assim... Ah, a Sony não ganha dinheiro vendendo console. Não, quem ganha dinheiro sou eu, cara, vendendo console. Com certeza deve ganhar dinheiro vendendo console. A Sony... Mas o foco realmente é nos jogos. E quanto mais jogos a empresa vender, melhor. Quanto mais plataformas esses jogos estiverem disponíveis, melhor para a Sony. Que agora não vai ficar mais preso ali no... Você precisa ter a caixa da Sony para poder jogar esses jogos da Sony. Principalmente os antigos. Ela faz uma estratégia de... Vamos chamar a galera que... O cara vai jogar o God of War. Vai ficar doido porque é maneiríssimo. E ano que vem... Sei lá, no final do ano, no meio do ano que vem. A gente vai lançar o... O God of War 5. E aí o cara vai provavelmente comprar um Playstation. Ou... Ou... Eu não acredito que a Sony faria isso. Assinar um serviço como a PS Now. E ter disponível lá o jogo. Acredito que a Sony vai continuar com essa política de vender os seus jogos. Até onde der. Até onde der. Depois, filho. Que ela começar a ser engolida. Pela Microsoft. Sei lá. Daqui a pouco até se demole a Nintendo. Pega e faz um serviço dela. E bota os jogos também. Porque você não consegue rodar alguns jogos no Nintendo Switch. Por conta do hardware. Do... Do... Do console. Daqui a pouco eles soltam um serviço online. Para poder jogar aquela porra em 4K. Igual é o GeForce Now. Igual é o... O Game Pass e tal. Então a gente não... Não tem como fazer muita previsão. Do que vai acontecer. Né. O PC. Com esses lançamentos. É... Volta a se tornar uma plataforma. Interessante. Né. Ah. Mas você tem que esperar muito tempo. Para jogar os jogos do Sony. Tem. Mas o PC tem uma biblioteca de jogos. Que vai do... 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 É... Do God of War. Que vai sair agora até o Metal Gear lá do Amiga. Você consegue jogar tudo no PC. Né. Tudo. Arcade. Nintendinho. Super Nintendo. 64. Caralho. Então o PC tem uma biblioteca gigantesca. Mas... É... Os melhores jogos para mim. Na minha opinião. Estão na Sony. Esses jogos estão saindo no PC. Só que vão sair com algum atraso. Talvez. Jogos como The Last of Us Part 2. Que saiu agora recentemente. Né. O God of War 5. O Ragnarok. Também o Horizon Zero Dawn 2. Talvez esses jogos demorem muito mais que 4 anos. Né. Talvez só na próxima geração. A gente veja esses jogos. A gente não sabe o que a Sony. Tá fazendo. Mas. Eu acredito. Que depois de algum tempo. Isso vai... Se saísse na mesma geração. Né. Ia gerar uma choradeira. Filho. Uma choradeira. Que as pessoas iam começar a se perguntar. Porra. Pra que que eu comprei um Playstation? Ou então. Se era só ter esperado um pouquinho mais. E jogar num PC. E você não precisa ter um Super PC. Acredito. Tudo bem que os jogos. Não rodariam na mesma qualidade de um PS5. Mas com uma 1660. Com uma 1070. Com uma 1080. Com uma 1080 Ti. Que são placas antigas. Que tem a rodo aí no mercado. Muita gente tem essas placas. Que você consegue rodar. O God of War. E a galera começaria a se perguntar. Porra. Sony me enganou. Né. E o selinho lá. Only. Prestige. Toda aquela choradeira lá. Que a galera da Sony. Faz. Quando começou a acontecer. Esse tipo de coisa aqui. A galera do sonismo. Começou a reclamar muito. Eu acho que. A gente já tem que começar a se desprender. Tá muito claro. Que as empresas querem que você jogue os jogos. Não importa onde. Apenas a Nintendo. E a Sony. Ainda tem essa. Você precisa jogar meus jogos. Tem que ter o Switch. Ou um PC para o emular. Para você jogar os jogos. Incríveis da Sony. Que estão saindo agora. Você precisa ter o PS5. Só que está muito claro. Está muito claro. Que isso está mudando. E. Nas próximas gerações. Os jogos vão ser. Serviços. Né. Cara. Você paga aqui. Joga. Da onde? Da onde você quiser. Se vira aí. A gente só quer. Oferecer o serviço. Você vai pagar o serviço aqui. Você vai jogar. Os jogos da Sony. Onde você quiser. Bom. É isso aí. Né cara. Vamos ver. Se eu vou trazer. Esse jogo aqui. No canal. Né. Se a NVIDIA fortalecer. Provavelmente. Eu trago o jogo. Mas. Comprar. Comprar. Eu vou pagar 200 reais. Só para mostrar. E ter 5 mil visualizações. Certamente. Eu não farei. Porque. Eu ainda não fiquei. Louco. Pessoal. É isso aí. Vou ficando por aqui. Coloca aí. Nos comentários. O que você achou. Sobre. Esse. Essa. Surpresa. Né. Do. Do sonismo. Com. Com. O pescismo. Que cada vez mais. Estão caminhando. Lado a lado. Se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. Me segue lá. Na Nimo. .tv. Barra Louco Baltar. Para acompanhar. As lives do canal. Dá uma olhada. Dos patrocinadores. Dos links na descrição. Se for comprar. Um super PC. Zão aí. Terabyte. Para você jogar. O God of War. Em 8K. 35. 45. Ali. Com queda. Stuttering. No PC. Você vai poder jogar. Nessa qualidade incrível. E também. Na Amazon. Se você ainda não comprou. Um console de nova geração. Para jogar. O super God of War. Ragnarok novo. Link na descrição. Tudo que você comprar. Na Amazon. Você vai estar ajudando. O seu battle aqui. Um grande abraço. A todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui.